No vídeo de hoje eu decidi assistir uma partida da Copa do Mundo Uma partida do Brasil no Catar E isso não seria uma tarefa muito difícil Se o jogo não fosse amanhã Amanhã? Reinaldo, como que você vai sair daqui e chegar no Catar? Amanhã? Eu não sei Sendo assim eu entrei na internet pra tentar encontrar uma passagem que eu conseguisse comprar pra fazer essa viagem Mas as poucas passagens que eu ainda encontrava Estavam custando muito caro Quase 20 mil reais, tem certeza que você vai? Eu vou comprar Eu tô arrumando a mala correndo Agora a passagem tá comprada Então eu tenho que correr Que daqui a algumas horas eu tenho que ir pra aeroporto Eu já estava decidido que eu ia pra Copa Porém, ir sozinho pra essa missão não seria uma tarefa muito fácil Então eu decidi chamar uma pessoa Guilher Guilher Acorda Gui Seguinte mano, arruma sua mala Vamos pra Copa do Mundo Acabamos de chegar no aeroporto e juro mano Nem eu acredito que a gente tá fazendo essa loucura Mano, como assim que a gente tá indo pra Copa do Catar? O que que eu falo pros meus amigos? Eu se fosse você deixava o pessoal ver os stories Agora mano, eu vou tentar dar uma descansada Vou tentar dormir pra acordar descansado Pra quando eu chegar no meu destino final Demorou muito, mas finalmente eu cheguei aqui agora no Catar Mano, tô no aeroporto E tudo aqui tá escrito em uma língua que eu não entendo E tudo personalizado de Copa E a minha missão agora é correr E encontrar ingresso pro jogo do Brasil mano Eu acho que não vai ser tão difícil Porque olha só isso Tudo personalizado de Copa Então assim, eu acredito que a gente consiga encontrar esse ingresso pra esse jogo Gente, o Guilherme conversou com o moço Guilherme, o que que rolou? Cara, tem O ingresso tem Mas tá, porque ele começou a pegar a nossa mala? Pra onde a gente tá levando a gente? Cara, ele é um motorista da região E aí eu acertei um trecinho bom com ele Vai dar uma carona pra gente A gente vai passar em alguns pontos A gente pode achar o ingresso De muita circulação, de muita gente E aí é boca a boca, Naldão É caçar até conseguir encontrar Beleza, agora a gente já tem um transporte Pra rodar os lugares em busca desse ingresso E a gente tem que correr Porque daqui a pouco é o jogo E cada segundo que passa A nossa missão fica ainda mais difícil Fomos em vários lugares movimentados em busca do ingresso E como eu não sei falar inglês O Guilherme tentou perguntar boca a boca pras pessoas Porém, infelizmente não conseguimos nada Vou fazer uma coisa que eu sinceramente não sei se vai funcionar Mas é realmente a minha última alternativa Pra tentar conseguir esse ingresso Vou postar um stories falando que eu tô aqui no Catar E vendo se alguém tem algum ingresso sobrando Se alguém tem algum ingresso pra vender Se sabe como eu posso fazer pra conseguir esse ingresso E aí é rezar pra dar certo Gente, seguinte Preciso muito da ajuda de vocês Se eu tiver algum inscrito do Catar Ou se você souber alguém que tá aqui E tem algum ingresso pro jogo no Brasil de hoje sobrando Fala pra me chamar Que é com urgência Acabamos de receber um áudio aqui no Catar De uma pessoa que tá falando que pode me ajudar com os ingressos É Reinaldo Tudo jóia? Então eu vi nos seus stories que você tá querendo ir no primeiro jogo da Copa e tal Um primo meu, ele comprou os ingressos pra família dele toda Só acabou que os primos dele não vão conseguir ir Aí se você quiser ir no lugar deles Só a gente encontrar em algum lugar que eu te faço os ingressos Duvido! A gente realmente tá perto de conseguir um ingresso Chamei um táxi e fui o mais sábado que eu podia pro endereço que a pessoa mandou E chegando lá Nós conseguimos Acabei de pegar os ingressos pro jogo do Brasil Agora eu vou dar um jeito de trocar de roupa E vamos pro estádio Porque eu não tô nem acreditando que a gente conseguiu esses ingressos Já tô pronto Já coloquei minha camisa do Brasil E o Guilherme, mano Arrumou até um óculosinho pra ficar na estileira E aí, quem tá ali? Olha quem tá ali Nem eu acredito que a gente conseguiu fazer essa loucura Eu acho que agora não tem mais nada que pode dar errado E olha só o estádio, gente, como ele é bonito Tamo chegando, Guilherme Meu Deus do céu Ali, ó, a galera da Sérvia tá ali, Guilherme Tem que cantar na areia deles, Guilherme E foi O Guilherme já tá cantando na areia da galera da Sérvia Tem que deixar esperto, tem que ficar ligado, tem que ficar ligado E o Guilherme tá entrosando E eu acho que o Sérvia pode estar no final no Brasil Mas nesse segundo É, é, é Temos no final Boa sorte, boa sorte hoje Boa sorte Aê, ó Aê Tamo já na fila pra poder entrar no estádio E a fila é desse lado aqui E o estádio tá pra lá, tá vendo? Chegamos com um pouquinho de antecedência Pra poder curtir, pra poder conhecer tudo Nossa, gente, sério Eu preciso muito beber uma água Que desde que essa jornada, amor, começou Eu não bebi nada de água E não comi nada também Tô morrendo de fome Tá rolando aqui no estádio vários jogos Muita coisa, muito da hora E uma dessas coisas É um campeonato de embaixadinha Que dependendo do tanto de embaixadinha que você fizer Você ganha um prêmio Se liga, gente Olha só Eu vou nesse negócio, gente Vamos ver que prêmio eu vou ganhar Quando chegou a minha vez pra fazer as embaixadinhas Infelizmente eu não mandei bem Já o Guilherme Deu show de cabeça Depois do campeonato de embaixadinha, gente Esse aqui foi meu prêmio E o Guilherme ganhou uma caixa, mano Que que é isso aí, Guilherme? Caraldão Gente, o pai é brazuca Tem que mandar uma embaixadinha Eu ganhei um chaveirinho O Guilherme ganhou uma caixa Que parece um tablet, mano O Guilherme, mano Ganhou simplesmente uma carteira E dentro da carteira Vem dois varalhos, Guilherme Habilidade Isso se chama habilidade Guilherme amassou no joguinho de cabeça ali, tá? Chegou a hora da gente entrar no estádio E, mano, uma coisa que eu reparei É que tem muita gente com camisa do Brasil Só que a grande maioria das pessoas Não é brasileira Where are you from? Índia Índia? Não Brasil? Mas torcendo pro Brasil Brasil! 70% da torcida que tá vestido de Brasil nesse jogo Ou é da Índia Ou é, sei lá, da Arábia Do próprio Catar Brasileiro mesmo Não tô vendo ninguém, mano Juro pra vocês Entramos no estádio agora E eu confesso pra vocês Que eu tô feliz de ter feito essa loucura Porque, mano Tem pouca gente aqui no Catar representando o Brasil Valeu a pena total Fazer essa loucura que a gente fez Gente, se liga só Como esse estádio é por dentro, mano Que coisa maravilhosa Apagou a luz Apagou a luz Acendeu Acendeu Meu Deus do céu Alguma coisa vai acontecer Guilherme do céu O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus O que que tá acontecendo aqui, família? O que que tá acontecendo aqui? Começou a tocar uma música A luz começou a piscar Tá abrindo as bandeiras, meu Deus do céu Meu Deus do céu do Brasil, família Meu Deus O time tá entrando, família O time tava entrando Olha lá Olha lá, cadê, cadê, cadê A seleção brasileira tá entrando, gente Homem Marali, família Acabou de cantar o hino nacional E é verdade, meus amigos Caraca, mano Vai começar Começou, galera Começou Vamos Cruzamento Olha o gol do Brasil Olímpico Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quase que foi um gol olímpico Caraca, mano Gol, 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 gol Ai, meu Deus Meu Deus Final de primeiro tempo, galera Zero pro Brasil E zero pra Sérvia O Brasil tem que fazer um gol, mano Não é possível que eu vim pra Copa Viajei o mundo Pra ver o Brasil empatar Vão gritar, pô Vão dar incentivo pros caras Finalmente Agora a gente tá no intervalo, né Sim Vou te falar um negócio Gabriel Jesus vai entrar E vai fazer o gol da vitória Antes de acontecer Tá falando antes de acontecer Ó, tá registrado Ó, intervalo aqui, ó Intervalo Vamos ver Começou o segundo tempo, família E o jogo continua 0 a 0 Meu Deus Meu Deus Bagunçou Bateu Gol, gol, gol É isso É isso Dois a 0 Dois a 0 Meu Deus Tomaço Cara, o Richard someteu um gol de bicicleta Bicicleta Dois a 0 pro Brasil O jogo tá recomeçando E esse ano, Guilherme Vai dar Brasil, tá? Ai, esse futebol, hein? Falei mal dele, gol Valeu a pena essa loucura Que a gente fez Final de jogo Dois pro Brasil De 0 pra Sérvia É isso, meus amigos Valeu a pena Cada real Bom, meus amigos Já saí do estágio E que experiência incrível Consegui um hotel aqui no Catar E podem ter certeza Que vai ter muitos outros vídeos Aqui também Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau